Fala galera, beleza? Pedro Mendes aqui e bom gente, cá estou eu para mais um vídeo, mano E sim galera, no vídeo de hoje, mano, atendendo ao pedido dos inscritos aí Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse foguete Sim rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse foguete insanamente insano Que foi muito alto, muito longe, mano, que eu travassar as barrigas do som Aí mais de 1344 metros por segundo Mano, eu vou ensinar pra vocês como fazer esse foguete aí que eu mostrei o vídeo pra vocês E se você tem assistido o outro vídeo, você viu que eu lancei esse foguete daqui Ele foi lá no alto e caiu lá em cima daquela laje ali Ele caiu bem ali, como vocês viram no videozinho aí Bom mano, vocês viram aonde que esse foguete caiu, como que ele foi longe E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse foguete, beleza? Mano, se você já gostou da ideia do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreva no canal Compartilha o vídeo com seus amigos, rumo a 7 mil inscritos E é isso rapaziada, eu vou mostrar pra vocês os materiais que a gente vai precisar e etc, né? Vamos lá Bom rapaziada, vamos lá Pra você fazer o foguete, mano, você vai precisar de uma tesoura Você vai precisar de pedaço de papelão, não precisa ser muito grande, um pedacinho assim, tá de boa Precisa de uma tampinha de Coca-Cola, tanto faz, qualquer marca é uma tampinha de garrafa, né? Você vai precisar de um litro, na verdade você vai precisar de dois litros, tá? Eu tô só com um aqui, mas você vai precisar de dois Um de Coca-Cola, outro de Coca-Cola, tanto faz, tá? Tem que ser litro desse jeito aqui, dois litros Você vai precisar também de o quê? Isso aqui é o mais difícil Você vai precisar de uma bombinha de encher pneu de bicicleta Assim, rapaziada, isso aqui é difícil Não é tão difícil, tá? Você vai numa loja de variedades Chega lá, você pergunta, ó, tem bombinha de encher pneu? Mano, isso aqui foi 20 reais, rapaziada, olha aqui Pelo menos aqui na minha cidade Esse materialzinho é muito bom, ó É um tipo de polímero, né? E, mano, 20 reais, tranquilo, muito boa Vocês viram aí que super funciona, tá? Uma bombinha de encher pneu de bicicleta Você chega na loja de variedades e pergunta se tem Você também vai precisar de massinha, rapaziada Sim, isso aqui é uma massinha de... Aquelas massinhas de criança brincar, massinha Mas você pode substituir isso aqui por pedra Pode substituir por bola de papel Eu vou usar massinha porque... Eu vou usar massinha, mas tanto faz Você pode usar... Sei lá, mano, pode usar... Arroz Tanto faz, mano Desde que fique na parte do bico do foguete, tá? Vai precisar de uma faca também E vai precisar de fita, rapaziada Esqueci de mostrar aqui Minha fita acabou, mano O único pedaço que eu tenho é isso aqui Mas você vai precisar de fita De preferência fita isolante Porque ela funciona melhor, beleza? Bom, rapaziada, vamos lá Bom, mano Pra você começar a fazer o seu foguete O que você vai ter que fazer? Você vai pegar um dos litros Um dos litros, tá? Deixa eu botar pra vocês verem melhor Ó Você vai pegar um dos litros, mano E vai cortar ele aqui Daqui pra cá Vocês estão vendo que tem essa linha aqui, ó Ó Tá vendo que tem essa linhazinha aqui, ó Vocês vão cortar o litro bem aqui, ó Vão pegar a tesoura Vão botar o litro aqui E vão cortar Nessa linha aqui, beleza? Bom, rapaziada Já cortei o meu litro aqui Eu cortei o outro que eu tinha, tá? Ó Vocês vão cortar desse estilo aqui, ó Tá vendo, ó O litro tava aqui Vocês vão pegar e vão cortar aqui Depois que você tiver cortado esse litro aqui A primeira parte tá concluída Bom, mano Agora você vai pegar a parte que você cortou do bico E vai fazer esses cortezinhos aqui, ó Tá vendo, ó Aqui é cheio de cortezinhos, ó Um cortezinho Dois cortezinhos Três cortezinhos aqui, ó Quatro cortezinhos Isso aqui é pra ela entrar aqui nessa parte Porque ela não consegue entrar, entendeu? Então o que você vai fazer, ó Você vai pegar a sua tesoura E vai fazer esses cortezinhos aqui, ó Ó, vai pegar aqui, ó Vai cortar aqui Ó Não corta tão fundo, tá, mano? Metade de um dedinho Igual tá aqui, rapaziada Vocês Eu sei que vocês são Eu sei Eu sei que sei Eita Eu sei que vocês são inteligentes Pra entender isso aqui, ó Vamos cortar mais ou menos assim Nesse tamanho aqui, tá vendo? Vários cortezinhos Até topar nele tudo Bom Depois que você tiver feito esses cortezinhos, mano Agora a gente vai pras hélices, mano Isso mesmo Vamos pras hélices do foguete, tá? Você vai pegar o seu papelão E você vai desenhar Um desenho Igual esse aqui, ó Tá? Eu vou segurar aqui pra vocês verem Tá vendo, ó Igual esse aqui Eu não tenho as medidas, tá? Eu só fiz mesmo Mas é mais ou menos desse jeito aqui, ó Vocês vão vir Vão subir aqui Vão girar Vão descer E vão voltar aqui, tá? Dá pra entender, rapaziada Vocês vão olhar certinho Vocês conseguem fazer Agora vocês vão pegar uma tesoura Tá vendo aqui, ó Que tem as marcaçãozinhas Você vai cortar aqui Vai cortar aqui E vai cortar aqui Olha, ó Pra ela ficar desse jeito Aí você vai dobrar uma pra um lado Uma pro outro Uma pra um lado Uma pro outro Pra ela ficar assim, ó Tá vendo, ó Você vai dobrar uma pra um lado Uma pro outro Uma pra um lado Uma pro outro Beleza? Você vai fazer quatro dessas, tá bom? Você vai fazer quatro hélices dessas Que aí vai ser uma pra cada canto do foguete Bom, rapaziada Depois que você já tiver feito suas hélices aí, né Agora vamos lá Você vai pegar a sua massinha Ou sua pedra Tanto faz, mano Você vai pegar o seu negócio aí Tá vendo, ó Já tá com o formato certinho Você vai botar na parte que tá cortada No caso aqui, ó Então aqui você vai descer Botar aqui Aperta com força Pra não ter pra ele cair no meio do lançamento, né Aperta com força O bom da massinha é porque ela fica grudada Ela não precisa de cola e nem nada Mas se você for usar a pedra Você bota a pedra aqui no fundo Recorta um redondinho de papelão E cola aqui no meio e afunda, entendeu? E cola com cola quente Pronto, já era Toma cuidado pra não ficar muito pesado Tá? E nem muito leve Você faz o teste, mano Se você jogar assim pra cima E ela cair Assim Tá funcionando, entendeu? Se você jogar pra cima E ela cair meio que assim Não tá bom Bota mais Agora se você jogar pra cima E ela já cair Porque tá muito pesado No meu caso Tá vendo? Ela sobe e cai assim Assim Então tá funcionando Agora, rapaziada Vamos pra parte mais importante E mais difícil, tá? Isso aqui, mano Vai dar trabalho pra vocês Mas vamos lá Esse pito Pra você que não sabe O pneu da bicicleta Tem esses pitos Pra você encher Com essas bombinhas aqui, ó Entendeu? Você vai chegar na oficina E vai falar assim Ô irmão Tem como você me arrumar Uma câmera Uma câmera de bicicleta velha Você vai perguntar isso aí Tem como você me arrumar Uma câmera de bicicleta velha Aí ele vai te dar Uma câmera Inteira de pneu Assim Com um papelão, digamos Você vai pegar a tesoura, mano Ó E você vai recortar Ao redor do pito Não é pra cortar assim, ó É pra recortar ao redor Entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer um furinho Na tampinha De garrafa pet, tá? E vai atravessar ela Botar ele bem no meio De forma Que o buraquinho dele Fica aqui, ó Tá vendo? Tá colocado aqui Mas tem um buraquinho aqui Porque quando a gente Botar a bombinha aqui O gás sai por aqui Aí o que você vai fazer Depois que você tiver Botado aqui no buraquinho Você vai pegar a dura epócrita E você vai passar o redor Mas passa bem passado Não deixa nenhuma brechinha Passa aqui também, entendeu? Essa parte é muito importante Se você ficou com dúvida, mano Vai no meu Instagram Me manda um direct lá Que eu te respondo nessa parte, beleza? Bom, mano Agora que você já tem o seu lito A sua parte da frente O seu pitozinho E as suas hélices Vamos montar esse foguete Bom, rapaziada Vamos lá começar a montar esse foguete Primeira parte Você vai pegar o seu bicozinho aí Com a garrafa pet A outra que você tem Vai colocar aqui atrás, ó Ó Se ela não entrar, rapaziada Vocês fazem os cortinhos Que eu te falei, ó Porque esses cortinhos Ela faz a garrafa pet Se abrir mais, entendeu? Bom, rapaziada A primeira parte aqui Já tá concluída Agora você vai pegar a fita Tá? Você vai passar o redor aqui Pra prender, ó Desse jeito aqui Que eu vou mostrar pra vocês Aqui agora, ó Ó Ó Ó Vai passar a fita ao redor aqui, ó Não precisa ser muito forte Senão o lito vai amassar, entendeu? Deixa eu cortar essa parte aqui Ó Bom, rapaziada Desse jeito aqui, ó Você vai passar o redor Entre esse lito e esse lito Pra prender Pra ela não ficar caindo, beleza? Agora vamos pras delices, rapaziada As delices são um pouco complicadas Vou tentar explicar pra vocês aqui Mais ou menos Como é que você vai fazer, beleza? Você vai pegar a fita E vai cortar Nesses quadradinhos aqui, ó Aqui nesses quadradinhos Tá vendo? Aí você vai pegar a sua hélice Linda, bonita Que você fez aqui Tá? Você vai colar as fitas Aqui, ó Ó Tá vendo, ó Nessa parte aqui Aí ele vai ficar assim Então a fita tem que tá aqui No lado colante Pra cá Você vai botar uma do lado Uma do outro Eu te recomendo Que você bote uma fita Em cada quadradinho desse No caso, quatro pedaços de fita Mas como eu tenho um pouco Vou botar só em um lado E um outro, tá? Aqui você pode escolher Qualquer direção Porque não faz Como ainda é a primeira Você pode escolher Você vai botar as hélices Entre essa parte E essa parte aqui Não é pra botar a hélice aqui E não é pra botar a hélice aqui É pra botar aqui no meio, ó Vou colar minha primeira hélice aqui Depois eu Quando eu comprar mais fita Aí eu ajeito certinho, tá? Ó, mano A primeira hélicezinha do foguete Já tá ok aqui Mano, essas hélices É bom você fazer Várias e deixar guardada Entendeu? Porque isso aqui A cada lançamento Isso aqui rasga Solta, entendeu? Isso aqui é um saco Eu já fiz as outras hélices Eu já colei aqui É desse jeito que você vai fazer Você vai botar uma fita Em cada bagulhete aí Agora você vai escolher a direção No caso tem uma aqui Eu vou botar outra aqui, ó Tá? Você pode fazer só três hélices, tá rapaziada? Eu faço quatro Porque eu acho mais bonito Meu Deus Tem um mosquito na minha cara aqui, velho Nossa, que ódio Tempo de chuva, mano Eu tô de moletom Porque tá um frio aqui Na minha cidade, mano Entendeu? Não sei como é que não tá saindo Fumaça da minha boca aqui Mas tá um frio do caralho Vamos lá, rapaziada Ó, duas hélices aqui E agora eu vou botar Mais duas hélices desse lado Vai ficar quatro hélices, tá? Já tem uma outra aqui também Vamos lá, rapaziada Ó, a outra hélice aqui, ó Bota mais ou menos aqui Na mesma distância Pra ficar quatro hélices E o foguete vai ficar bonitão Meu irmão acabou de aparecer ali Faz tempo que ele não aparece Nos meus vídeos, né, mano? Pois é Olha, rapaziada Três hélices, tá? Agora eu vou botar a quarta Aqui, ó E vai ficar show de bola, rapaziada Vamos lá, mano Deixa eu cortar aqui Porque eu vou Bom, rapaziada Terminei de colar aqui A última hélice, mano E olha isso aí, rapaziada É assim que o foguete vai ficar A gente lança E ele, ó Tá vendo? Assim que vai ficar Bom, rapaziada Se você quiser Você pode fazer tipo uma Como eu posso explicar Uma Uma Um Esqueci o nome, mano Minha mente Tá muito coisada hoje Um negocinho Ao redor aqui Pra ele ficar Nossa, caiu uma hélice Tá vendo? É isso que eu dei pra vocês Assim, pra ele ficar maior Entendeu? Eu não te recomendo Mas se você quiser fazer Você faz, tá, mano? Ó Minhas fitas já estão velhas, mano As hélice estão soltando Sozinha aqui Vamos lá, rapaziadinha Pronto, mano Colei a hélice de novo Agora eu vou explicar pra vocês Como fazer pra lançar o foguete Bom, rapaziada O primeiro passo pra você Lançar o foguete, mano Você vai inverter ele E você vai botar água Tá vendo que aqui É o litro O final, assim, do litro Você vai botar água daqui Até aqui, assim, ó Meio litro de água Tá vendo, ó Daqui até aqui Não bota muita água E nem pouquinha água Você vai botar daqui Até aqui, assim, mais ou menos Bom, rapaziada Já botei água aqui no litro Vocês podem ver Daqui até aqui, ó Tá vendo? Não precisa ser tampa Agora você vai pegar a tampinha Com o pitozinho que você fez Aí vai tampar Ó, você vai tampar Mano Tampa bem tampado Não vai vacilar, não Ó Bem tampadinho Agora o que você vai fazer? Você vai pegar aqui a sua bombinha Eu não sei como é que a sua Que você comprou é Tá? Mas a minha é assim Eu encaixo Tem a travinha Pra não vazar O bom dessa trava É que você não precisa ficar segurando Você travou Pronto O gás não vaza mais Entendeu? Agora é isso, ó Você vai botar Você vai botar ela aqui Em algum lugar Que funcione aqui Beleza? Ó, rapaziada O litro já tá aqui, mano Ó Agora você vai pegar a bombinha E você vai borrifar Não tem uma quantia certa, mano É você vai borrifar Até o litro não tiver mole, ó Vocês tão vendo que aqui ele tá mole, ó Você vai borrifando Até ele não ficar mole Ó, levanta aí Porque senão a água vaza Vai borrifando Deixa eu ajeitar esse negócio aqui Vai vazar Ó, mano Você vai borrifando Até que fica bem Bem difícil de você botar aqui, ó Olha como ele já tá duro Tá vendo, ó Ó O barulho dele mudou, mano Você continuou oifando Vou fazer ele ir muito longe hoje, ó Abriu aqui Tranquilo O gás que vaza não é daqui de dentro Suave, rapaziada Esse aqui, mano É o foguete Já tá pronto pro lançamento Ó, esse aqui Tá duro, duro, duro aqui Já tá tudo ok Os flaps estão ativados Os gás estão injetados Agora Vamos pro lançamento, rapaziada Bom, rapaziada Quem não sabe Sou filho do Elon Musk Da NASA Brincadeira Bom, gente Tá aqui o foguete Já tá pronto Vamos agora pro lançamento Tá pegando aí o certinho aí, mãe Agora é a minha mãe que tá gravando, rapaziada Vamos lá, mano Vou me molhar todo aqui Mas relevo Vou tentar lançar ele mais pra cima Porque da última vez ele caiu na casa do vizinho, né Então Vamos lá, mano Vou tentar lançar ele mais pra cá Lançamento do foguete Em três Dois Pera aí Ó, eu caí no afleta Vamos lá Três, dois, um Olha isso, olha isso, olha isso Mano Cês viram a altura que esse bicho foi Da última vez ele foi mais pra lá Mas dessa vez eu foquei pra ele ir mais pra cima Igual cês viram que ele foi, mano Tô encharcado, velho Vamos ver se as imagens ficaram boas Bom, rapaziada Eu assisti as imagens aí Vi que pegou até bacana, tá Dessa vez eu lancei o foguete assim Reto Ele não foi tão alto porque eu lancei reto Da última vez ele foi mais alto porque eu lancei ele assim Que é assim que os foguetes são lançados Pra evitar a atmosfera e etc, né Mas dessa vez eu não sei reto Porque eu não queria que caísse na casa de nenhum vizinho Mas caiu na casa do vizinho pro lado, mano Então Eu vou ver se eu consigo resgatar ele ali agora Beleza, mano Eu vou lá, mano E vamos ver no que que dá, né Bom, rapaziada Vem aqui no lote do lado, mano Tô falando baixo porque eu não sei se tem ninguém ali dormindo, entendeu Vamos lá, mano Eu escutei que meu foguete caiu em cima dessa caixa aqui, mano Ali, rapaziada Achei, achei Aqui, mano Pelo menos ele amassou menos o bico Tá vendo que ele caiu na terra, na lama Mano, eu tô com medo doido aqui Vamos embora logo daqui Que eu tô até caindo Olha, rapaziada Perdeu uma hélicezinha Mas é isso, mano Bom, rapaziada Resgate do foguete concluído, mano Eu achei que eu tinha perdido uma hélicezinha Mas ela caiu quando eu fui lançar o foguete, mano Tá aqui, ó Então, mano Deu certo O foguete tava funcionando, como vocês viram aí Dessa vez eu não quis arriscar Então eu lancei ele pra cima Porque da última vez eu lancei ele assim Ele caiu lá na casa do vizinho Muito longe, como vocês viram Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje, mano Tutorial de como fazer o seu foguete aí Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham conseguido fazer aí na sua casa E é isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, já deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com seus amigos Rumo a 7 mil inscritos E é isso, rapaziadinha Tamo junto Até a próxima